Bardock vs Gass 2 Continuamos com essa luta frenética que aconteceu no passado E o Monaito diz a Bardock que ele já aceitou o destino deles e fala para ele fugir E aí vem uma parte muito interessante O Gass fala para o Bardock que mesmo que ele consiga fugir dali O destino trágico dos Sayajins já estava traçado O Bardock pergunta o que ele estava querendo dizer com aquilo E ele nem sabe ao certo, ele só ouviu isso do Erek O Bardock obviamente desacredita e a luta entre os dois continua E o Gass, como sempre, utilizando as suas armas criadas, seus objetos E com esse objeto ele ataca o Bardock Uma coisa que eu achei muito interessante e sinistra ao mesmo tempo Tipo, o Bardock se defende aqui O objeto acerta o braço dele, só que a pancada foi tão forte Tipo assim, que saiu sangue da boca dele Imagina só aquela pancadona assim Nossa, não sei como é que sobrou um dente na boca dele com impacto Mas de qualquer forma o Bardock não se dá por vencido não E a batalha ali continua E ele manda o Munaito sair dali falando Essa luta aqui é minha Área, vaza, você está atrapalhando Agora uma observaçãozinha aqui, tá Logo na sequência nós pudermos ver Que o Gass cita o metal O metal mais duro, mais resistente do universo 7 Chamado Katin E eu não acho isso nada estranho Vindo de um cara que utiliza Armas, objetos Inclusive acho que o próprio Katin Pra atacar os seus adversários, tá Agora sim, não é certeza que ele utiliza o próprio Katin em suas armas, beleza? É só uma hipótese Mas eu acho bem plausível E o Gass começa a liberar os seus extintos Já Rasga suas manguinhas Já desce os seus chifrinhos E o Munaito aparece já ali na sua casa E diante das suas duas esferas do dragão Aí ele menciona Que é proibido Eles mesmos Utilizarem as esferas Pra interesses próprios Mas como ali era uma coisa que envolvia alienígenas Não eram eles Os Namekuseidins Então poderia Não ter problema E voltando pra luta de Bardak e Gass Dá pra gente ver ali claramente uma grande desvantagem Do Bardak E o Bardak está bem surpreso ali de ver que o Gass consegue Que a raça dele consegue alterar o seu poder de batalha E vale a gente lembrar Os Saiyajins do passado Soldados do Frieza Eles sempre se surpreendem Quando dão de cara com uma raça Que consegue controlar o seu poder de luta Assim como os guerreiros da terra Os Namekuseidins Porque também eles são muito acostumados Com aquela questão de medir O poder de luta do adversário Com o rastreador Tipo Ah É esse número aqui Já era Esse é seu poder de luta Isso é um grande equívoco E o Munaito Está ali diante do dragão Pedindo para que ele Que ele envie Bardak Ao seu planeta natal O Bardak continua ali Tomando uma boa sova do Gass Só que naquele momento O dragão Entra em contato Com o Bardak Telepaticamente E ele diz Olá Bardak Por conta do desejo de Munaito Eu te teletransportarei Para o planeta Vegeta E obviamente Que o Bardak Não entende Nada Aí o dragão Se apresenta Explicando Que ele concede Desejos E que seu nome É Torombo Muito importante Isso pessoal Não esqueçam Desse nome Torombo E o dragão Explica a Munaito Que Bardak Se recusou Obviamente Que o Gass Também não está Entendendo Bolhufas Do que está acontecendo E o Bardak Como um Sayajin Raiz É óbvio Que ele não quer Abandonar Essa batalha De jeito nenhum Para ele A única coisa Que interessa É vencer O seu adversário Agora o que me chama Nada disso acontece Nada disso acontece E a gente tem a prova Porque você vê Que as pessoas Envolvidas Ali no desejo São Pegas Totalmente De surpresa Quando todo mundo Quando todo mundo Foi teletransportado De Namekusei Para a terra Por exemplo Na saga Frieza Mas você vê O Goku Não O Goku Estava Ciente Tanto é que ele conseguiu Alterar o pedido Ele Mandou Na verdade O pedido Ser feito De outra forma A gente vê Vários exemplos Aí ao Broly Por exemplo Foi mandado Na hora que ele estava Para morrer Com o Kamehameha Do Godita Ele Foi mandado Para o Planeta Bampa Pelo Shenlong Da terra Então assim Isso é uma coisa Que para mim Ainda está muito No ar O Monaito Insiste Ao Bardak Que ele aceite Mas o Bardak Fala que ele Não vai abandonar Aquela batalha De jeito nenhum E mesmo assim O Monaito Continua insistindo Que ele quer ser Útil a ele Porque ele Percebeu Que o O Bardak Tem um bom coração E que ele ainda Pode fazer Muitas coisas boas Para outras pessoas Bom E aí o Bardak Fala Já que você Quer fazer algum desejo Né Eu desejo Que Meus filhos Cresçam bem E a Trancos E Barrancos Eles cresceram É uma Pena que A vida do Raditz Tenha sido Muito breve Esse aí Dançou cedo E logo na sequência Aparecem Os outros Ritas E eles estão Ali Acompanhando Né De longe O local Do combate Aí a Maki Fica surpresa Ao ver um brilho Num local Diferente Ali da batalha Era justamente Onde O dragão Tinha aparecido E naquele momento Ele estava Indo embora E as duas esferas Cada uma Para o lado Duas observações Interessantes É que Como sempre Como nós pudemos Ver antes A Maki E agora o Erek Né Então você vê Os ritas Não sabem Falar Namekuseidin Eles falam Namekudin Não tem jeito E o Oil Ali está Parecendo Um Yadirobe Ele está pensando Ali que As duas esferas Se dispersando Eram Estrelinhas cadentes Começou a fazer pedido E o que ele pediu Comida Então aí Já temos Um Yadirobe Dois Mas o Erek Está intrigado Com o que está Acontecendo E ele Fala que Vai verificar E Manda Oil O Imaki Já fazerem Ali os preparativos Para recepcionar A nave Do Frieza Que já estava Para chegar Né A negociação Ali do planeta E o Monaiton Enxergou Esse desejo De Bardock Como um desejo Assim Que ia trazer Esperança Ao futuro E falando Especificamente Do Goku Pode ter certeza Que Trouxe Muita esperança E que O pedido Que ele Ia fazer O próprio Monaito Ele julgou Ali como Um pedido Egoísta E é claro Que o Monaito Vê ali O Granola Como uma esperança Que ele Tem que proteger A todo custo E a luta Dos dois Lá Continua E o Bardock Não para De apanhar E inclusive Teve Teve o seu Rabo Arrancado Por Gás É interessante Ali a gente Notar Que o Gás Sabia Que a cauda Estava relacionada A transformação De Osaro Ele mesmo Cita que agora Sem sua cauda Ele não pode Se transformar Em Osaro E o Gás Cria uma lança Para furar Bardock Só que No momento Que ele joga A lança Em Bardock Monaito Entra na frente E tem aqui Em cima do peito Essa parte Atravessada E o Monaito Quer que o Bardock Vença Gás De qualquer maneira E o Gás Está ali Furioso E libera Mais poder Mais poder E o Gás Vai para cima Do Monaito E o Bardock Simplesmente Entra ali na frente Para proteger Ali Ele acaba servindo Como escudo Mas os dois Saem voando Com a bela pancada Ali A bela porrada Que o Gás Deu E o Gás Já Cata no pescoço De Bardock E fala que Ele não vai conseguir Proteger ninguém Que ele vai assassinar O garoto depois O Granola No caso E A gente já sabe Em Dragon Ball Vai falar uma coisa Dessa para um Saiadinha A gente já sabe No que isso vai dar É claro Que o Bardock Ficou pistola E Ele teve um bom Aumento de poder Aí a luta Virou O Bardock Começou a dar Uma boa Surra No Gás Aí só voltando Um pouquinho Antes Mais uma vez Você vê os Ritas Chamam Os Namekuseidins De Namekudim Agora Agora foi O Gás E o Gás Está ali Falando Que o Bardock Por que o Bardock Quer continuar Com aquela luta Afirmando Que ele não pode Vencer Falando O que você Quer com isso Você acha Que salvando Essa criança Você vai Estar Acabando Com seus Pecados Que você tem E tal E o Bardock Fala Não Aí ele fala Então o que é É porque Matamos Aquela mulher E o Bardock Não E o Bardock Explica Ali pro Gás Que a questão Ali é vencer Enquanto o inimigo Estiver ali Na frente dele O único Propósito É Vencer Uma batalha De vida ou morte A única coisa Que importa É vencer O inimigo E ele continua Ali demonstrando Uma boa vantagem Em cima do Gás O Gás Está ali Apanhando E o Gás Fica se perguntando Ele achou Que o único Aumento De poder Ali que os Saiyajins Tinham Era a transformação De macaco Gigante O Bardock Fala Achou errado O Bardock Explica Que os Saiyajins Quando estão Ali lutando Com uma pessoa Muito forte Eles acabam Superando Os seus Limites Em situações Assim como Essa E isso Aqui pra gente Não é Nenhuma novidade O Erek Já está Ali Ali pertinho Só de olho E o Gás Está lá Todo descontroladão E Tomando Uma surra E o Bardock Lança Seu ataque Mortal Ali em Gás E ele Fica estirado No chão E volta A sua forma Normal ali Parecendo Um O Chuk É desse tamanho O pezinho Do cara Só que o Bardock Também cai No chão Ali Exausto E o Erek Pensando que o Bardock Tinha morrido Já apareceu Já ali Pra salvar O Gás E ele Ficou surpreso Em ver Que o Gás Não conseguiu Controlar Seus poderes Seus instintos E falou Que vai ter que Treinar mais Pra poder conseguir Isso da próxima vez Em outra ocasião Porque aí O Bardock Começa a se mexer E o Erek Vê que ele está vivo Aí começa Um diálogo Ali do Erek E do Bardock Falando de Frieza Que o Bardock Pensava Que eles eram Aliados de Frieza E o Erek Fala No mundo Dos negócios A gente tem que jogar Aqui por todos os lados Bom E agora Vem uma parte Muito interessante O Erek Fala que Os Sayajins São tão ingênuos Que eles nem devem Saber ali O que o Frieza Vem pensando Ultimamente E o Bardock Fica surpresa E o Erek Fala É melhor Vocês tomarem Cuidado Desse jeito Um meteoro Pode cair Na cabeça De vocês Caramba Vocês aí Fã de Dragon Ball Entendendo tudo Não preciso nem Explicar Então assim Eu achei isso Fantástico A maneira Como o Toyotaro Faz a história Ele sabe O que o fã De Dragon Ball Quer ver Ele tem Esse tato Muito mais Apurado Do que o próprio Akira Toriyama Então como vocês Podem ver Não foi só Aquela questão De Que nós vimos Em Dragon Ball Super Broly Que o Frieza Que o Bardock Desconfiou Da questão Do por que Que o Frieza Estava ali Não estava Usando rádio Quis reunir Todo mundo No planeta Vedita Todos os Sayajins No planeta Vedita De uma vez Só Aí já Matou a charada Quando ficou Sabendo Que o Frieza Estava querendo Saber Do Do lendário Super Sayajin Então você Vê que tem Mais coisa Já tinha Mais coisa Para o Bardock Ficar desconfiado Primeiro O Gás Deu uma palinha Ali Aí agora Vem o Erek Que fala Isso Mas aí O Erek Fala Que ele Jamais Saberá A verdade Porque ele Vai morrer Ali Ele já Pega Aquela Sua Bendita Arminha Que faz Aquele Grande Estrago Essa Arminha Terrível E dá Um tiro Em Bardock Só que o Bardock Consegue Desviar Um pouquinho E o tiro Acerta No braço Mas mesmo assim Ele cai Ribanceira Abaixo Aparentemente Ele deu Três tiros Ali Na reta De Bardock Ele não sabia O certo Onde o Bardock Tinha caído Ele não estava Conseguindo enxergar Por causa das árvores Mas ele Deduziu Ali Cometeu Um erro Ali Falou Achou Que ele Não teria Chance Falou Ele não Vai Ficar Vivo E a Maki Naquele Mesmo Momento Estava Chamando O Erek Avisando Que O Freezer Estava Para Chegar A qualquer Momento Ele Pega O Gás E Vai Embora E tanto Monaito Quanto Bardock Estão Vivos E aí Monaito Vai ali Estrupiado Na direção Do Bardock Para curá-lo E Enquanto Monaito Curava O Bardock O rastreador De Bardock Registrava Tudo Estava gravando Tudo Então é isso Pessoal Capítulo Fantástico No outro Capítulo Também Foi muito Legal Nós tivemos Um tour Pelo Universo 7 Mas Está sempre Muito Bom O mangá Está sempre Show De bola E é isso Deixem O seu Like Comentem A opinião De vocês E se inscrevam No nosso Canal Viu Se não O Batchama Vai Na porta Da tua Casa Grande abraço Galera Galera